Os especialistas em optometria recomendam, como sabe, uma consulta anual. Na fábrica de óculos do Casseio do Chiado, esta consulta, é bom dizer-lhe, é gratuita. Por isso, eu se fosse assim ligava já para o 219-180-122 e assim começava hoje mesmo a cuidar da sua visão. As lojas estão abertas, respeitando todas as medidas de prevenção recomendadas pela DGS, de forma a que o acesso a este serviço essencial à saúde ocular de todos seja feita com total segurança. Mas o melhor de tudo é que os seus óculos ficam prontos em apenas 20 minutos. É isso mesmo. Em apenas 20 minutos pode levar os seus óculos para casa. Faça já o seu exame na fábrica de óculos do Casseio do Chiado, escolha a armação de que mais gostar e terá assim os seus óculos com lentes unifocais desde 79 euros ou com lentes progressivas desde 250 euros. Não perca tempo e ligue já para o número que certamente estará no rodapé do seu televisor. Mas se preferir, pode marcar a sua consulta através da internet e da fábrica de óculos do Casseio.pt ou Chiado iGlassFactory.pt, onde agora também é possível obter os seus óculos sem sair de casa. Como perguntar-me-á? E eu respondo acedendo à loja online disponível nestes dois sítios da internet. Aproveita a campanha especial que temos para si. Seja uma das dez primeiras pessoas a ligar agora mesmo para o 219-180-122 e na compra de um par de óculos graduados, a fábrica de óculos do Casseio do Chiado vai lhe oferecer os de sol com a mesma graduação. Não é fantástico? Agora muita atenção porque esta fábrica de óculos, tal como o próprio nome o indica, só existe mesmo no Casseio e no Chiado em Lisboa. Cuidado com as imitações, não se deixe enganar. Ligue já 219-180-122 e usufrua de todas estas fantásticas oportunidades.